Por volta das três horas da tarde dessa terça-feira, um acidente parou por mais de uma hora o trânsito na rodovia MG 050, próximo ao perímetro urbano das três fontes. O motorista do caminhão que seguia sentido Itaú de Minas a São Sebastião do Paraíso perdeu o controle em uma curva tombando o seu veículo. Com o impacto, a cabine ficou completamente destruída. Segundo informações colhidas aqui no local, esse veículo estava trafegando de Itaú de Minas, sentido a São Sebastião do Paraíso, que pela MG 050, e que provavelmente na curva ele perdeu o controle do veículo e o veículo tombou aqui nas margens da rodovia. Várias pessoas que passavam no local ajudaram o corpo de bombeiros a retirar o motorista Valdinei Matheus, de 31 anos, das ferragens. Reclamando de fortes dores nas pernas e com um corte profundo no braço esquerdo, o condutor do caminhão foi levado para o hospital de Passos. Em um dos braços, segundo o bombeiro, parece ser grave um ferimento, uma fratura. E ele teve outros ferimentos, foi cortado a lataria da cabine do caminhão, da Scania, e para ser retirado o motorista das ferragens, foi colocado na maca devido ao cuidado e foi levado pelo corpo de bombeiro militar de Passos para a Santa Casa de Passos. Segundo o sargento da polícia rodoviária, o caminhão seguia para um porto em Santos, no litoral paulista, onde sua carga seria exportada. A empresa responsável pela carga foi chamada e a polícia permaneceu no local para impedir que a mercadoria fosse saqueada. O trânsito da rodovia foi liberado logo após a retirada da vítima. Foi feito contato agora com o pessoal responsável da empresa, eles estão chegando aqui para eles mesmos indicarem o local, para onde vai ser levado o caminhão, e no caso o veículo, o container que está com a carga de frango, ser revocado por outro veículo e seguir destino viagem, até porque o veículo está com a documentação correta, inclusive a do motorista.